eu queria só botar o barraco aqui do Eduardo Bolsonaro e do Luiz Cláudio porque eu não tinha reparado que o Luiz Cláudio tinha rede social nem sabia que ele tinha Twitter, agora eu sei até que ele tem Instagram não sei o que ele anda fazendo da vida o Luiz Cláudio, eu só me lembro das investigações sobre ele em relação ao negócio do futebol americano, que ele começou a organizar começou a organizar campeonato de futebol americano no Brasil e recebia patrocínio das empresas que tinham interesses no governo, então Caoa acho que é o Debreche também já nem me lembro mais, várias empresas a gente publicou isso tem tanto tempo que eu já não me lembro e aí ele sumiu, ele voltou para o noticiário ontem, por causa do que? por causa do assalto que ele sofreu, roubaram os celulares aí todo mundo começou de alguma maneira a fazer piada com a coisa, teu pai fica dizendo que tudo bem pode roubar celular, então agora você não pode reclamar e de fato ele não reclamou não aí o Eduardo Bolsonaro resolveu tirar uma com ele e ele respondeu olha lá ó, Luiz Cláudio rebateu Eduardo Bolsonaro, pode ter sido provocado pelo deputado nas redes é expropriação que fala ou seria mais adequado 100 anos de perdão, disse Eduardo aí o 0 o 0-3, não, o Eduardo é o 0-3 o Luiz Cláudio é o 0-1-2-3 é o caçula, né? é 0-3 também acho que é 0-3 com 0-3, né? família nojenta que comemora a desgraça dos outros também é o que resta, né? é uma família que não tem vitórias para comemorar um patriarca egocêntrico incapaz e limitado que não teria como criar uma família de forma decente eu não acredito que adolescentes cometam crimes porque gostam eles cometem crimes porque temos um governo federal omisso que não liga para a população apelou, viu? apelou que não compra vacina apelou demais que não cria projetos sociais que não cria emprego que não faz a economia girar ai, ai para que eu estou falando disso, hein? pelo amor de Deus a gente chega ao ponto disso, né? de ficar aí de testemunha do debate de dois sujeitos que não deveriam ter a menor relevância só que eles têm relevância porque eles estão eles existem por quê? porque eles é integram a família de dois políticos que chegaram ao topo da cadeia alimentar se esses políticos não tivessem chegado onde chegaram quem seria Eduardo Bolsonaro? quem seria Luiz Cláudio? por quê? porque eles não existem fora do da zona dali da zona de influência dos pais é muito curioso isso quer dizer cadê? tem atividade própria que não dependa do governo para alguma coisa que não não sabe a gente não sabe nem o que esse rapaz faz Eduardo também virou político por causa do pai o outro não virou político mas também se beneficiou da política de alguma maneira então são são duas pessoas desqualificadas como como profissionais como pessoas por quê? porque naturalmente qualquer sujeito homem de caráter decente ia partir para seguir para ganhar sua própria vida agradece ao pai boa sorte pai seja feliz no seu trabalho mas deixa eu ganhar a minha própria vida deixa eu colocar o pão na mesa da minha família com meu próprio esforço mas não é disso né que nós infelizmente não é isso que nós testemunhamos aí em relação a essa gente é isso amém é isso é isso Legenda por Sônia Ruberti